... com o campo de força escondido! É aí! Eu trouxe meu dinossauro! Ficou-me grande com o campo de força! Jolê! Ficou-me grande com o campo de força! É o bom passo do porcão! Vamos ver segundo o porcão! Vamos! Vos! meetings and Danielle geldeta! Tio! Tio, tio! tio... Tio... Obrigado.